Sindicato Rural de Araguari desrespeita lei municipal. De acordo com a Lei 4.742, artigo 1º, os shows artísticos realizados no município de Araguari por bandas, conjuntos, duplas, solos, oriundos de outros municípios, estados ou países, contratados ou apoiados por meio de qualquer tipo de subvenção da Fazenda Pública Municipal, deverão ter a participação obrigatória na abertura, intervalo ou fechamento dos shows. Mas o Sindicato Rural desrespeitou essa lei. A lei foi criada para incentivar, valorizar a prata da casa, os músicos da cidade de Araguari. Eu que sou músico, sei da dificuldade de ter uma banda, de se apresentar, de ser valorizado. Então foi esse o intuito, já vem acontecendo, já contratamos as bandas de Araguari para alguns eventos. Infelizmente, não sei o porquê que agora na festa de exposição a lei não foi cumprida na sua íntegra, porque existe um critério, músicos a serem contratados, as bandas, todo um credenciamento feito pelo FAEC. E aí, ontem, na tribuna da Câmara, eu pedi explicação à Procuradoria do Município, assim como a FAEC, para que reveja junto ao sindicato e até mesmo possa estar apenando o Sindicato Rural com as multas, conforme a lei prevê, para que seja repassado para as bandas que iriam trabalhar na festa de exposição de Araguari. Uma vez desrespeitada a lei esse ano, haverá punição? O artigo 10º, ele é claro, ele diz que aquele que desrespeitar a presente lei, ele deve ressarcir financeiramente o artista local que seria beneficiado pela lei. Então, sim, eu penso que todos os músicos que iriam tocar na exposição devem ser ressarcidos pelo Sindicato Rural. Foi o que eu pedi ao Procurador do Município, um processo administrativo para apurar e, quem sabe, apenar o Sindicato Rural. Então, vamos lá.